E infelizmente, uma coisa que é muito normal também na Espanha, é mais uma vez o Vinícius Júnior sofrendo atos absurdos de racismo lá. A gente, eu vi muito grande. Todo dia a gente tá aqui falando essa merda. Mas eu vi muita coisa sobre isso hoje, né, porque fizeram várias apurações durante o tempo aí, que assim, isso acontece desde que o Vinícius Júnior pisou na Espanha, tá? Não acontece só com ele, tá? Não é exclusividade do Vini, mas é claro que ele é um jogador de destaque absurdo, né? Então, é maneiro. Os caras fizeram um mapa, tá? Das vezes que foram documentadas que o Vinícius Júnior sofreu atos de racismo lá na Espanha. Na Espanha inteira, na Espanha inteira. Todas regiões, não teve uma região que não aconteceu. Todas as regiões. Não, não é de uma torcida específica e tal, porque muitos viram fazer com a do Atlético de Madrid. Ah, não, é rivalidade, não sei o que, por isso que os caras são marcos, foda-se. Cara, os caras meteram um boneco enforcado do Vinícius Júnior numa ponte lá, cara, sabe? E só que dessa vez foi um negócio, assim, essa, porque o Vinícius Júnior, ele simplesmente tancava. Aconteceu de bagulho, foda-se, vou jogar minha bola, vou jogar minha bola. A vez que ele quebrou o silêncio foi quando, na TV aberta, o cara chamou de macaco. E aí, assim, mesmo naquele episódio, o apresentador do programa ficou ensandecido com o idiota que falou isso. Mas aconteceu porra nenhuma, foda-se. O cara vai em rede nacional, chama o maluco de macaco. Cara, o que é isso, cara? E valeu, continua lá. Eu realmente não sei o que aconteceu com esse cara, mas... Mas pelo que eu vi do presidente da confederação falando hoje lá, a lei não tem... A lei é bem cinza nessa questão, então provavelmente não aconteceu nada com esse maluco. Provavelmente não aconteceu nada. E aí, né, o que aconteceu agora, né, foi o jogo contra o Valência, né, que simplesmente dezenas de milhares de pessoas no estádio estavam chamando de macaco. Era o canto no estádio. E aí, assim, lembra, foi na França, não foi, que aconteceu? Que o jogador também falou, valeu, vamos embora, não vai jogar. Foi, com o que ele saiu. Não, o que ele saiu. O que ele saiu, o que ele saiu, o que ele saiu, o que ele saiu. E assim, cara, a gente entende que pro mundo do futebol, isso que aconteceu na França é uma coisa extrema, os caras simplesmente param o jogo, porque as pessoas comerciais, como é que continua tendo jogo, cara? Sabe? Isso é uma coisa... Não, acho extremo, acho necessário. Não, eu tô dizendo que pra estrutura do futebol é extremo. É extremo, entende? O jogo nunca acontece, né? O jogo nunca acontece, mas eu acho que deveria. E aí, assim, é uma sequência de coisas, né? Porque, porra, os caras começam a falar, você viu o Vini transtornado, sabe qual é? E aí teve uma confusão. Não, mas o que me pega, assim, antes da gente começar a entrar na confusão, ele, o Vini, ele tem tanto conhecimento do que ele tá fazendo, que ele mostra quem é um cara. E falou, não, ele aqui, ó, ele que começou, pra justamente pegar esse cara e tirar esse cara. Sim, sim. Pra, mano, na cabeça dele é tipo, vamos resolver isso aqui, ó. Saca? Só que, e aí, eu acho que é uma questão estrutural, que é um problema que a galera tem que... Peraí. Ah, os caras simplesmente tiram o Vini, pô. Você não tem que tirar o cara, pô. Fica tirando, tipo, tirando ele da parada. Pô, ele sabe quem é o cara, ele vai voltar lá, sabe? Ele vai apontar, o capitão do time dele ou do outro time tirar, não faz sentido. Sim, e aí, assim, a gente, o que acontece? Eu acho que o Vini, ele deve estar pensando... Porque, assim, a gente já viu várias vezes ele falar o quanto, pô, ele tá no maior time do mundo, campeão de Champions League, obviamente ele tá feliz de Real Madrid, ele nunca é embora de Real Madrid, né? Isso é uma coisa que até foi ventilado hoje pelos representantes do Vini, que talvez tirasse ele... Cara, isso é loucura, sabe? Mas aí ele deixa os caras ganhar, que porra é essa? Assim, eu até entendo, eu juro porque eu entendo que o Vini chegar e falar cara, não dá mais pra mim, valeu, eu vou pra outro canto. Porque a gente viu quando foi lá em Manchester, né? Que teve uma cena muito legal dele com o Walker e tal, e... Não, o Walker foi pica. Então, assim, eu entendo ele querer ir embora, né? Por causa dessas coisas... Cara, você se imagina... Falaram aqui no chat que essa é a décima ocorrência... Décima ocorrência que é registrada. Décima ocorrência, assim, em público pra caralho, no meio do jogo, com estádio, não colocou. Então, exato! Porque eu acho que o que o Vini aconteceu lá e falou, não, eu acho que o Vini já vai pensando nisso, essa merda vai pra súmula. E alguma coisa pode acontecer. E a súmula foi completamente manipulada, irmão. E sabe porra essa? E aí tem uma parada que é a seguinte. E eu acho... Que diferente das outras vezes, eu acho que o Caillon vai... Eu queria que até ele falasse sobre isso no ponto, pra ver se eu tô certo. Cara, isso só acontece, essa repercussão gigantesca, porque duas coisas. Um, tem uma briga em campo, e ele é expulso. Então, meio que ele é punido. Dois, ele fala, mas as outras vezes... Ele falou também, igual a desse cara. Só que... O Antielote vai muito bem. A mulher vai entrevistar o Antielote... Pela primeira vez. Pela primeira vez. Depois de dez vezes, ele vai muito bem pela primeira vez. Pelo que eu entendi, e pelo que o Vini parece que fala, eles têm uma relação muito aberta sobre isso. Sim, sim. Porque o Antielote chama ele no campo e fala, você quer sair? O que você quer fazer? Tipo, eles têm uma relação aberta, e o Vini até agradece ele. Depois, só que assim... É... É porque... O... Eu acho que é uma parada que nem cabe ao Antielote. Geralmente tem que ser o Florentino Pérez, que tem que chamar o coletivo e falar... Caralho, a gente vai entrar. Vamos chegar nisso. Mas aí, o Antielote, quando a mulher pergunta sobre futebol, ele fala, não, vou falar sobre futebol. Você quer falar de futebol? Tá louca? É? Tipo assim... Ela, não, mas é porque eu ia entrar nisso pra entrar na hora. Ela me falou, não, já pode perguntar outro, já falo. É? E assim, isso é muito legal, porque é uma repercussão que ele dá pra tudo que aconteceu. Tipo assim, ele dá... É uma força, um apoio que ele dá pro Vini, que é igual o Caio falou, pô, ele tinha que ter feito isso todas as vezes, sim. Só que assim, nem todas as vezes, ele já era técnico, né? Algumas vezes aconteceu antes dele ser técnico. Não, mas só nessa temporada aconteceu sete vezes. Só que aí, chegou nesse ponto que o cara tá saturado, né, velho? Ele não aguenta mais. Então foi um... E provavelmente, no vestiário, porque todos os jogadores do Real Madrid se manifestaram. Todos postaram lá o Vini. O Benzema, não. Repostou, pô. Repostou e o Vini repostou. Repostou de todos os jogadores. Ele repostou no Instagram dele aí, das paradas. Botou uma mãozinha com o Vini e abraçado. Detalhe, cara. A gente tá falando... Vini Júnior. Alaba. Alaba. Kudger. Kavavinga. Tchau, Vini. É. São todos os negros, cara. Mas é diferente. A questão de ser sul-americano, brasileiro... Militão também. Pesa. Pesa, cara. Dançar. Pesa. Não, é. E aí, assim... Ser o principal jogador do principal time branco, né? Principalmente... É, pois é. E aí, assim, tem a confusão. Aí, o que acontece? Quer expulsar o Vini porque ele deu na cara do maluco lá? Pela regra? No mínimo, expulsou os dois, né? Não, tinha que expulsar os quatro. Cara, o jeito que o goleiro vem pra cima do Vini Júnior é expulsar uma hora aquilo ali. E aí, toma o matalhão do outro. Sim, sim. E aí, o que foi falado, que é muito grave isso, que quando o VAR... Porque o VAR não... O juiz não expulsou o Vini ali na confusão. O VAR chamou. E no VAR, só mostra o Vini dando na cara do maluco. Não mostra o matalhão. Não mostra o goleiro vindo de maluco pra cima do Vini. É muito doido. Isso aconteceu com o Lukaku na Itália. Tem dois meses. Ele fica puto e ele é expulso. Assim, é uma parada que é comum. Me choca. Não sei se vocês... Assim, me chocou muito. Foi tipo... O juiz parou o jogo. Ele pediu pra não ter cantos racistas. Uhum. Que é o que tem que acontecer... Vamos lá. A regra da La Liga é essa, né? O cara tem que parar, avisar e não pode... Isso é FIFA. Isso não é da La Liga, tá? É, então... Mas a La Liga também... Tem também, tá. Ela adere isso. Uhum. Pelo que eu entendi. Ele tem que parar, falar pra torcida e continuar. E se acontecer, aí para o jogo. Cara, ele parou, ele avisou e ele não botou na súmula. Aham. Pois é. Qual que é o sentido disso? O Michel Oliveira falou aqui... Eu não sei a veracidade disso, mas... Isso aconteceu mesmo. Isso que ele falou, Michel? Falou que saiu uma segunda suma e ele corrige a primeira. Mas aí é fácil, né? Depois que você faz a merda... Mas aí é muito fácil. O presidente lá ainda fala merda, o presidente da comemoração corrige também. Mas aí depois, pô... Tem suma não tem o que você fazer depois. Você não viu que aconteceu na porta do jogo. Não, e assim... Não é que você viu que aconteceu. O jogo parou por esse motivo, pô. Pois é. Ele parou o jogo por esse motivo. E assim, foi mostrado também que esse negócio da torcida do Valencia começou antes do jogo. Sim. Antes do jogo. Não, mas essa é uma questão sistemática que tá acontecendo contra o Vini em todos os jogos. Onde ele vai jogar, as torcidas já se movimentam pra fazer isso porque a Liga é conivente. Pois é, assim, olha... E isso é muito louco, né? Porque o futebol tem uma repercussão muito grande no mundo inteiro. Porque assim, você vê, isso aconteceu no futebol. Nós aqui temos muito pouca informação do que acontece na Espanha. Sim. Mas a gente vê o que acontece no futebol. Pro resto do mundo e pros Brasileiros, principalmente, por causa disso que acontece com o Vini, pra nós, a Espanha é um país classista pra caralho. Sim. E é. Então, pode até não ser. Deve ser. Pode até não ser. É. Tudo bem. Mas, por causa do futebol, é essa imagem que a Espanha... A lupa é essa. Mas não só o futebol, a imprensa também. Isso aí é isso que eu falo a mídia. Mas é porque a sociedade é racista. Pois é, o que acontece? Acontece no futebol, a Liga faz picas, foda-se. O Valencia, óbvio, quando o negócio esquenta desse jeito, você tem que fazer uma coisa. Então, vamos banir os cartão. Mas, lá... Mas, porra nenhuma, se você tem a declaração do Bará, que é o jogador do Valencia, segue. Sim, cara. Palhaçar. Aí, 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 o que acontece? A Liga, pelo ouvido, não tem regras pra isso. Não tem porra nenhuma. Tá liberado, foda-se. Mas é porque nem a lei tem. Exato. Mas, então, aqui a gente tem uma justiça esportiva, tá ligado? A Comembol tem suas regras ali. Sim, sim. Então, poderia ter essa porra, mas não tem. E aí, o... Não, mas é assim que você para pra pensar que a sociedade não tá pronta pra discutir fora do âmbito esportivo, imagina dentro do esportivo. Sim, cara, pra mim, o Infantino, ele falou uma parada que é... Infantino, o presidente da... É, ele falou o seguinte, pessoal. Sabe o que tem que rolar? Rolou, acabou o jogo, três pontos, outro time. Aham. Acabou. Acabou, acabou a discussão, acabou, sabe por quê? Porque aí, é só assim que os caras vão entender. Um, pega esses caras e tem que ser preso, tem que ser punido. Por quê? Mano, a maioria das vezes, o que acontece? É um... 80 pessoas gritam. 4 pessoas são punidas. Pois é. Cara, na Inglaterra, depois do caso do hooligans lá de trás, as regras engrossaram muito mais e diminuiu muito. É, eles foram proibidos de participar de... Não, a Inglaterra, eu tenho a Inglaterra, assim, você invadiu o campo... Você nunca mais pisa, né? 40 anos, mais ou menos, ou 10... Sei lá, todos os anos, todos os jogos do seu time, você tem que estar na delegacia. Todos. Se você não tivesse, é preso. É, porque você não tá nem perto do estado, gente. Você tem que estar na delegacia, é muito louco isso. Porque assim, cara, isso aí vai resolver o problema de racismo? Não. Mas você vai coibir um monte de filha da puta. Mas olha o tanto que melhorou a Inglaterra. Essa galera... Melhorou. É? Essa galera não tem condição de viver em sociedade mágica, né? Não tem, mas acabou. Sabe o que é? E aí você tá falando do maior clube do mundo, cara. O maior clube do mundo, bicho. E aí, o negócio... Não, mas é isso que é que tá... Só tá fazendo esse barulho inteiro porque é o maior clube do mundo. Sim, sim. Porque na Itália isso acontece o tempo inteiro. Toda hora. O tempo inteiro. Na Itália é muito também. O tempo inteiro. Na Itália você tem... Se bobear, a Itália é até pior. Claro que é pior. Claro que é pior. Você tem times que defendem absurdos lá abertamente. E o time é abertamente muitas coisas. Abertamente muitas coisas lá na Itália. Nem dá pra falar de uma hora. Então, por ser o Real Madrid, por ser um brasileiro, e o Brasil é muito forte nessa questão. Não só no futebol, mas nessa questão de racismo. É, mas eu falo no futebol assim, porque os craques do Brasil... Sim, claro. Então, aí entra nessa... De ser uma das nacionalidades que mais faz racismo pelo mundo inteiro, o brasileiro. É, e assim, muitas vezes, nem atletas negros, né? Não, é. O brasileiro. O brasileiro. O brasileiro. O brasileiro. O brasileiro. O latino. O Daniel Alves. É, o brazuco latino. É por isso que pesa mais. É um pouco... É uma questão... É diferente. É diferente. O Rudiger e o Wiener, eles têm a cor da pele bem parecida. São pretos bem retintos, mas é diferente. O Rudiger é alemão. E o Wiener é brazuco. É diferente. E eu falo até o comportamento do Rudiger. É diferente. Ele é o cara que tira o Wiener, assim, da parada. É diferente. Só que, assim, você vê que o Militão, por exemplo, o Militão tava lá na torcida também, botando aquele ali, o caralho, porque ele sente também a parada, né? O Rudiger, não é que ele não sinta, mas é isso. É diferente psicologicamente pra ele lidar com a situação. E aí, assim, a mídia... E isso que, pra você ver, porque, assim, cara, a mídia espanhola, ela é terrível. Você vai ver, eles pegaram os jornais de hoje, cara, pouquíssimos falaram. As manchetes eram absurdas. Não, pô, o Marco, a capa do Marco era a Euroleague de basquete. De basquete, irmão. Sabe? E aí, o que os caras tão falando é que, ai, o Vinícius não devia ter provocado, porque ele saiu fazendo dois de segunda divisão pra valência. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Sabe? E aí, não sei se você viu uma entrevista. Ele devia te mostrar na pica. Não, não. Não sei se você viu isso. Lá da pica pra ele, na DNA, bem criadora. O cara chegou no... O Vinícius saiu e deu uma entrevista ali. Eu vi essa palhaçada. É, e aí, eu acho que foi uma mulher que falou pra ele. Mas você não vai pedir desculpa pela... Você é burro. Você é burro. Pedi desculpa por ter feito isso aqui pra torcida, pelo amor de Deus. Pra começar, que você não pode fazer isso aí e acabou o futebol, né? Pra começar. E assim, o meu ponto é os caras colocarem em paralelo uma zoeira de segunda divisão com você ser um racista filho da puta. Mas esse é o ponto da sociedade espanhola como um todo e que sofreu parte de coisas que aconteceu lá na Itália também e diferentemente de outros países da Europa. Não fizeram um trabalho de restauração histórica e de você olhar... Exato, olhar pra sua história pra poder educar as futuras gerações como aconteceu em outros países que esse tipo de cultura mesmo, cultura tóxica acontece. É que eu não quero usar as palavras aqui. Mas... E lá não. Lá a gente tem hoje um partido abertamente fascista lá na Espanha que defende a volta de coisas que já aconteceram lá na Espanha e curiosamente o presidente de La Liga é fechado com essa galera aí. Então assim, é uma questão que vai muito além do futebol. Como a gente sempre fala, o futebol nunca é só futebol. Então Davi, mas é uma coisa que você falou e aí eu acho que é muito louco. Você falou que... E assim, eu acho que os dois pontos são muito válidos. O Vini embora... É os caras ganharem. Cara, talvez ele embora seja a melhor resposta que ele pode dar, mano. Porque tipo... Mas é muito foda. É foda, mas mano, eles têm que sentir que é tipo... Mano, isso é um problema. Sim. Porque se o cara não sair, por exemplo... E ele ficar também é uma atitude que também... Ele pode calar os caras nesse sentido. Mas eu falo assim, o sair também não é um problema nesse caso. Se ele for pra outro time e continuar arrebentando igual ele tá arrebentando, também é uma puta resposta. Tipo, mano, vocês são idiotas, essa porra... Quem perde é a liga, saca? Claro, claro. É uma resposta também, tipo, mano, vocês vão se fuder. Os caras não vão querer vir pra cá. O dia que um grande jogador fala, não, eu não vou por causa disso também. Eles têm que entender, porque esses caras... Esses caras da cabeça, os executivos... Eles só vão sentir quando tiver... Perder o poderinho financeiro, o poderinho de mídia. É só assim que eles vão sentir, cara. Que assim, outra coisa também, né? E isso é uma coisa que eu acho que é interessante pra gente ver que também não é só de graça. É que isso... Essa repercussão também se fascinando porque ele é brasileiro e porque da América do Sul, pelo menos, só o Brasil parece que liga pra essa questão do racismo. Sim, sim. Nenhum outro país da América... O Olé publicou também falando... Ah, que ele foi expulso porque ele agrediu o jogador em campo e que tinha que ser expulso mesmo. Não, o Olé tá de sacanagem. Então, assim, aqui no Brasil... Ele sempre tá de sacanagem. Aqui no Brasil, isso não é mais tolerado. Não é. Há um tempo já, a gente conseguiu pelo menos isso. A gente não acabou com o racismo no Brasil, óbvio que não. Mas no futebol, cara, são muito menos as situações que acontecem em estádio aqui no Brasil. Aí a gente vê na Libertadores todo ano. Sim. E os caras não fazem porra nenhuma lá. Mas no Brasil, vive bastante. Muito, claro que a gente vive. Então, isso também tem, porque o Brasil não tá olhando mais isso. Então, essa repercussão vai além justamente de causa disso. E a gente tem as declarações aqui. Vou pegar o que o Vini Jr. falou. O Vini Jr. começou ali... Ah, e outra coisa, que é, antes de só começar, porque faz sentido. Isso só tá acontecendo porque ele tá falando pra caralho também. É, ele tá falando. E isso é muito pica. Porque a gente falava, pô, a gente quer um ídolo que fala, que pega essas... E aí que tá, obviamente. Que briga, compra essas brigas. E aí que tá. Quanto mais o Vinicius fala, mais ele se torna alvo. Isso é uma coisa óbvia. E mais, ao mesmo tempo, mais ele fica maior pra gente. Mas eu acho que o Vini precisa de ajuda. É, também. E eu acho que o Real Madrid não faz o suficiente. Eles querem como instituição. Então, é aí que eu acho que vai entrar a... Que vai começar a bagunça toda. Porque hoje, por exemplo, o Florentino Pérez já falou, mano, reunião hoje, nós vamos conversar sobre isso. Porque isso nunca tinha acontecido, gente. Como é que nunca aconteceu isso? Isso só tá acontecendo porque ele é o principal jogador do time. Isso que é bizarro. O que acontece? O que a gente tá falando dessa questão da sociedade espanhola... De novo, a gente tem pouco conhecimento da sociedade espanhola. A gente vê o que acontece o futebol e a gente chega à conclusão... É, mas a gente vê as consequências que eles não fazem nada. Exatamente. Então, é isso. Então, o Real Madrid, Barcelona e os outros clubes fazem parte disso. Sempre fizeram, historicamente. E eles estão lá e são coliventes com isso por muito tempo. As coisas estão mudando, beleza. E eles têm que tomar atitude. Isso é a décima vez que isso é registrado. Registrado. Registrado pelo Vini Júnior e o Real Madrid manda lá uma notinha, whatever. Nunca fez nada mais assim. O próprio Antio Lott falou agora. E foi muito bem o que ele falou. Mas, talvez, cara, também seja uma coisa institucionalizada. Isso dentro do Real Madrid, tipo... Mas é uma parada institucionalizada na sociedade espanhola. Exato. E aí... E a declaração do Antio Lott é muito bom. Porque a mulher fala... Ah, não, imagina que eu falo de futebol. Não, não vou falar de futebol, irmão. E sabe o que é o melhor? Você falou isso. E isso que é... E pra mim isso que é... É... Como é que eu posso dizer? É o foda do Vini. É uma... Com certeza. É isso que é. É uma parada institucionalizada. Ah, não. Deixa eu falar. E ele botar a cara. Ele quebrar toda essa parada que os caras têm organizadinha. Que é... Ai, deixa que vai passar. Fica em silêncio que passa. Ele falar é ele quebrar todo... Caralho, como é que a gente age? É isso, pô. Como que não é uma parada institucionalizada se o repórter que pergunta pra ele é branco? O presidente que fala com ele é branco. O presidente do Real Madrid é branco. Aí o apresentador é branco. O cara que escreveu a matéria no jornal é branco. Todo mundo que tá escrevendo leva tudo branco, pô. Então é óbvio que eles vão ter... Vão partir do mesmo ponto que partiram os brancos que estavam no Vanessa, lá no estádio. Eu vi o João Castelo Branco. Da mesma cultura. É. O João Castelo Branco que tá lá na Espanha, né? O correspondente. Ele tá na Inglaterra, agora tá na Espanha. Ele falou assim que a percepção dele lá é que esse caso do Vini... Esse agora vai ser um marco na história do Real Madrid. Não sabe se no futebol espanhol, mas do Real Madrid... Então, é isso que eu falei. Pra falar que o cara vai sair vindo do staff, É tipo, irmão, ou você faz alguma coisa, ou a gente vai embora e foda-se. E pro Real Madrid é tipo, fodeu. E é só assim. É só os caras sentirem financeiramente, resultado esportivo. É só assim. Infelizmente. Porque não tem porra nenhuma de punição, cara. O Real Madrid tem que tomar atitude mesmo. E que bom que ele tá no Real Madrid. Se ele tivesse em outro time, ele ia mudar porra nenhuma. E tem que ser o maior time pra fazer alguma parada. O Real Madrid é o único que pode virar pra porra da La Liga, pra porra da Confederação e falar, mano, é o seguinte, irmão. Ô, tu muda essa porra. Ah, não, desculpa, Júnior. É o Gustavo Hoffman. Exato. O João Castanbroca, acho que é o Gustavo Hoffman. É o Gustavo Hoffman. E aí, tipo, então, ou você faz uma porra que vai mudar alguma coisa, que punha a parada, que perde ponto, que faz alguma coisa. Ou então, eu vou foder, pô. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar a nossa Liga mesmo. Aí começa... Ah, por quê? Porque aí tu vê, tu viu o Infantino, né? Não, e você vê. Porque ele também não tá fazendo isso só porque... Claro. A UEFA tá em silêncio. A UEFA não falou nada até agora. Mas a FIFA fez o quê? O Infantino já foi e falou. Não, claro. Mas assim, e tem que falar mesmo. E tem que falar. Mas a UEFA que tá nesse arrancarrabo aí de que La Liga tá fechada com a UEFA, pra não tá fechada com Superliga, o UEFA não falou nada. E se fudeu, vai se fuder mesmo. E assim, mas na hora de botar patchzinho de no to race, não tava pra tá colocando. Pois é. E aí, ó, o Vini logo depois do jogo postou histórico e falou o seguinte. O prêmio que os racistas ganharam foi a minha expulsão. Não é futebol, é La Liga, tipo, né? E aí depois ele manda de novo e fala. Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na La Liga. Competição acho normal. Federação também. Os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo. Mas que aceitou exportar a imagem para um mundo de um país racista. Foi o que eu falei. Lamento pelos espanhóis que não concordam. Mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo que aconteceu cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte, vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. E isso tem uma... Mesmo que longe daqui, né? Sim. Mesmo que tenha uma outra situação, que se eu não me engano, falaram hoje em algum problema na SPN, que há uma ou duas rodadas atrás, um jogador do Valência sofreu acima da torcida, whatever, que tava lá. É, porque o jogador do Valência se pronunciou também. Ele falou sobre isso? O jogador negro falou também, apoiaram o Vini sobre isso. É, e aí, assim, isso é uma coisa que o Croix costuma falar. Que não adianta, quando for contra o nosso time, a gente achar ruim, contra o time do outro achar bom. E isso é um problema que... E o cara que veio aqui, do Observatório do Racismo do Futebol, né? Marcelo? Acho que é o... Ele comentou isso, que uma das grandes barreiras que tem pra combater o racismo do futebol é o clubismo. Cara, isso é bizarro. Isso é bizarro. Sabe? Mas é o que a gente falou. Não é por causa da torcida do Valência. É toda a sociedade. É, sim. O Guinho, 0123, mandou vídeo de dois reais. Sabe o que é mais triste? O Vini não foi o primeiro e o pior não vai ser o último. Sim. CBF, Tamaraty e vários clubes brasileiros se posicionaram. Inclusive, Tamaraty parece que chamou o Embaixado de Espanha pra conversar. É. Só que aí, né, cara... É porque o presidente da federação falou. Mas aí é politicagem. É politicagem. É politicagem. Cadê? A Microsoft falou alguma coisa? A Microsoft patrocinou a Liga. Falou alguma coisa? O Santander, ele soltou uma nota de repúdio que não cita. Mas é que... Nem o Vini, nem a Liga. É que pro Santander, tecnicamente, fosse porque o contrato vai acabar agora e na próxima... Aí, aí. E aí. Falou alguma coisa? Vai falar. Vai falar alguma coisa. Santander Espanhão, né? Vamos combinar que... Foda-se, né? Os caras... É... O patrocinador não fala nada. Não. E estão com o Nivente, com a Liga. E tá saindo as montagens de Liga com Capuz. Aí... E os caras querem ter a sua marca envolvida com esse tipo de imagem, né? E aí, né? Pra piorar a situação... Porque, assim... O Vini, ele vai muito na Liga, né? Sim. Que tem que tomar alguma atitude. A Liga não faz absolutamente nada. Né? E, assim... A gente fala muito da CBF... Realmente, a CBF teve... Sei lá... Últimos quatro presidentes presos. É. Só um detalhe, pô. Mas aí, assumiu o Edinaldo, né? E a CBF parece... Aquele negócio. Parece piada isso, né? É que... Rio de Janeiro e CBF. Não tem como você presidir e não ser preso. Pega aí os últimos governadores do Rio de Janeiro, tudo preso. Todos. E aí, o Edinaldo entrou e... A imagem que a CBF tenta postar, que agora é diferente. E eles tentam passar... E tanto... Assim, você pode... Pelo menos... Questionar... Você pode questionar os motivos da CBF estar fazendo as coisas que estão fazendo. Mas tá! Alguma coisa está fazendo. Não, mas tem que fazer! É, claro! E, assim... Mas, igual, o cara da federação... É... O presidente da federação, né? É... Que ele vai contra o presidente da La Liga. Não, ele fala categoricamente. Fala aí. Aí, o Vini falou, né? Em vez do presidente da La Liga ficar quieto... O mínimo que o presidente da La Liga tinha que fazer era ficar quieto. O mínimo. É, o mínimo. O mínimo. Vou fazer algo. Mas foi ao contrário. Ele fez... Igual o Donald Trump, por exemplo. É! Ele fez o mesmo. Aqui, ó. Ele comenta o seguinte. É... O Havert-Temba falou... Número 1. Nem a Espanha nem a La Liga são racistas. É muito injusto dizer isso. Desde a La Liga, denunciamos e perseguimos o racismo com toda a dureza do nosso alcance. Mentira! Mentira! Qual é? 3. Com toda a dureza. Com toda a dureza é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Se não perseguisse. Terceiro. Nessa temporada, insultos racistas foram relatados nove vezes. Oito deles foram por insultos contra Vinícius. Sempre identificamos os loucos e denunciamos aos órgãos sancionadores. Não importa o quão pouco seja, nós somos sempre implacáveis. Outra mentira. Quatro. Não podemos permitir que seja manchada a imagem de uma competição que é, acima de tudo, um símbolo de união entre os povos, onde mais de 200 jogadores negros em 42 clubes recebem diariamente o respeito e carinho de todos os torcedores. Sendo o racismo um caso extremamente específico. Nossa. Que vamos erradicar. Vamos sim. Vai, pô, vai. E aí, né, o... Irradiar, não? Não, vamos erradicar. Vamos erradicar. Só que ele tá irradiando, né? E aí, né, o... Deixa eu ver. Tem aqui o que o Junior falou? Porque o Junior responde, o presidente da La Liga. Deixa eu ver. Pô, se conseguirem me ajudar a achar a declaração aí, porque eu não tô achando aqui. Eu acho que tem no Instagram dele. Não, tem no próprio Twitter. Ele é o coach. O próprio... O Real Madrid entrou com uma... Tem a resposta? Tem aqui, ó. O que o Vini fez pra esse tweet aí do... Isso. Javier Tebas. Ele falou que, mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente de La Liga aparece nas redes sociais pra me atacar. Isso, palavras do Vini Júnior. Por mais que você fale e finge a não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seu post e tenha uma surpresa. Omitir-se faz só com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo pra conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comovem. É, porque o Tebas falou... Chamamos o Vini Júnior várias vezes para conversar e ele não compareceu. Tipo, como se... Tá ligado? Tipo... Como se o Vini tivesse que fazer algo. Não, ele não. Ele tá falando tipo assim, não, você vai me ensinar o que é racismo. É, tipo isso. E aí, assim... E aí, outra coisa. Assim, de novo. Não conhecemos a Espanha, ok? Só que... Pro cara que é o presidente da La Liga, depois de uma situação dessa que acontece, e pra Twitter, e falar uma loucura dessa, é porque o cara se sente totalmente protegido. Sem dúvida. Não, e sabe o que é o pior? Que loucura é essa, bicho? Claramente ele pegou o celular em casa, viu o que tava acontecendo e contou, tipo... Mas foi isso, foi exatamente. Sabe que isso foi, tipo... Ah, e é legal falar, tipo, eu tava vendo no Instagram do vídeo, é o Benzema, o Tchalmini, Neymar, Lucas Paquetá, Kudig, Camavinga, Rodrigo, Vinicão... O Eduardo, o Hazemir, o Lopes, o Mbappé, o Courtois, o Courtois, o Courtois foi muito legal também, o Mbappé, o Hakimi, Ronaldo, Antielote, Camaral, Balverde, Asensio, Mendy, Boateng, Sancho, Emerson Royal, Richard, são chais da NBA, o do Oklahoma, até o... Caio. Quem? Cabe? Cabe? Cabe é pica. É, o Driozola, Colimbali, Lucas Vazquez, o Lucas Vazquez ficou maluco, né? O Lucas Vazquez, eu não sei se vocês viram em campo, ele foi pra cima dos caras, ficou louco, ficou louco. E ele, inclusive, ele não fez uma... Ele não fez um story, ele fez um post falando sobre isso. Não, e precisava, precisava ter vídeo, acho que assim, foi legal ter falado, mas acho que precisa ser feito mais barulho, sabe? Isso aqui é brincadeira, né? Precisa ser feito mais barulho. Quem é que é isso? E que aí não foi pro VAR, o Júlio não viu isso aí. E sabe quem fez esse post? Rio Ferdinand, pica também. Falou um monte de jogadores, não falou o maior deles. Gabigol também. Gabigol também. Todos os clubes brasileiros. O Walker também, que fez o jogo contra ele. O Lunin, Richarlison, Zahar, Medina, Infinatio, Ronaldinho, Ronaldo, Luiz Hamilton, Fernandinho, UEA, Gabigol, Sterling, Davi Luiz, Gert Bale, Jesus, cara, enfim, o Saka, Lennon, caralho, Mano Brau, a galera inteira. E assim, bizarro, né? Bizarro. O Arthur Costa, mas assim com as coisas, falou aqui, ó. O mais legal é que o diretor da Liga enche a boca pra falar que o campeonato teve só nove casos de racismo. Se vangoriar disso é burrice. Olha só. Não, ele tá bolado. Teve pouco, provavelmente. Ele estaria bolado. Não, ele deve estar achando, pô, nove é pouco, pô. Calma aí, antigamente era oitenta. Correto. E assim, cara, olha, esse argumento valeria se em um ano inteiro de campeonato tivesse um caso desse. Um. Um caso desse. Você podia falar, ah, porra, tal, um. Um. E o foda é, não é um. Não, e ele fala... Com o mesmo jogador. Ah, uma coisa legal também, o Chave, eu não vi se você viu o Chave. O Chave falou também. O Chave foi legal na entrevista coletiva, ele falou, ele falou, cara, que é um absurdo, o caralho, ele falou, cara, e sabe o que vai acontecer? Quando o time perder ponto. Tem que perder ponto, tem que dar vitória pro outro. Foda-se. Que que tu vai fazer? É isso, pô. Não, que ele também fala que é um caso isolado. Não é um caso isolado, aconteceu duas semanas atrás com o jogador de Valência. Acontece todo jogo com ele. Todo jogo que ele não tá jogando em casa, acontece. É igual quando a gente tava aqui e vinha falar de Libertadores, que aconteceu a gente toda semana. A Comembolo não faz porra nenhuma. Finge que faz. A Comembolo não finge que faz. Será que não? Multa. Finge. Ela finge. Mas finge mal, hein? Mas a Liga nem tenta. Não, a Liga vai ficar com você. Porque assim, a UEFA finge bem. Aham. É, o... A FIFA finge bem. O governo inglês finge bem. Aham. Não, o governo inglês finge bem, é. O governo inglês finge bem, pô. Então assim, os caras nem se esforçam pra fingir, pô. É porque o governo inglês, o que acontece? As regras que eles fizeram pra essa situação não foi por causa do racismo, foi por causa de outras coisas. Eles simplesmente botam junto e elas já são muito duras desde sempre. E que bom. Pelo menos assim vai. Porque o que acontece, cara? A gente vive falando isso e, cara, parece que no futebol vale tudo, sabe? Isso no mundo inteiro. Aconteceu no campo, valeu. Não é assim. E esse é um problema que a gente tá falando agora da máfia da aposta lá. Que a gente vai amanhã ter um programa falando disso. Amanhã tem um programa especial. Por exemplo, os caras... É muito louco isso. O racismo na Inglaterra, ele acontece muito com os jogadores da Inglaterra. É. Tipo, saca, hash, quando eles erraram os pênaltis, você lembra? Sim. Na Eurocopa, a galera foi mais em cima e aí... Mas são todos os países que foram escravocratas, né? Os caras têm isso aí na cultura e na história deles. Então assim, é uma parada que... Porra, tem o quê, gente? 200 anos que acabou essa porra? Pelo amor de Deus. Não, não, não. Lá na Inglaterra, né? Ah, na Inglaterra. 200 anos. Tem menos tempo que acabou do que tem de futebol, pô. Aham. Então assim... É, pois é. E aí assim, mas é o que acontece. Porque a gente tem que pensar na questão técnica da situação. Porque o negócio das apostas, por exemplo, a gente foi ver lá nas regras. A gente vai ver mais amanhã com um especialista aqui. Mas a gente foi ver lá nas regras que as regras desse tipo de coisa aqui no Brasil são muito leves. Parece muito leves. Nem tinha regras. Exato. Era coibido. Que, por exemplo, talvez a CBF... Porque o que acontece? Pra essas regras acontecerem, cara, é uma burocracia gigantesca. Em qualquer lugar do mundo. No Brasil é absurdo também. Pra uma parada virar lei, puta que pariu. Pode ficar anos pra virar. Então assim... A não ser que os caras querem que virem lei logo, né? Exato. É, tipo aumentar o salário, né? Que rapidinho. Exato. Mas é o que acontece. Como é que funciona o processo? Alguém escreve a lei. Ah, vamos fazer a lei aqui pra punições graves sobre... Tá na prova da lei. Aí vai pra porra de congresso. Aí tem que aprovar. Aí pipipi. Aí enrola. Aí não é prioridade. Aí volta. Então assim, quando você não tem nada disso, né? Porque no caso da Inglaterra, eles fizeram isso porque a situação tá ficando lá atrás. Dada a violência, tá ficando sustentável. Fizeram isso aí e eles vão encaixando as coisas ali dentro. E hoje lá na Inglaterra, a questão do governo é muito risda em relação a essas coisas. Cara, a Espanha tem zero disso, cara. Não tem nada. Não tem nada. E eu não vi... Pode ter tido, né? A gente tá aqui dentro do futebol. Mas eu não vi nenhum, sei lá, um deputado espanhol falando sobre esse caso. Claro que não. Não vi nada. Não vi nada. Nada. Então assim... É um negócio que, do jeito que tá, não vai melhorar. A La Liga não vai fazer nada. Então, o que eu acho? Eu acho que, sinceramente, agora vai acabar a temporada e tal. Vai ter um tempo aí. Real Madrid e Barcelona. Barcelona eu boto. Barcelona não tem a ver com a sua história? Não tem, mas tem, né? Todo mundo faz a La Liga. Ah, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que é um... Um polo sobre isso, né? É, ele é um... Como é que chama? É um great offender, né? Tipo, ele já... A torcida do Atlético de Madrid já fez... E é um dos grandes clubes. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque eles têm o poder de mudar isso aí. É os três. Eles têm o poder de mudar isso aí. Sabe qual é? É os únicos que podem fazer. E... E isso aí, principalmente... Cara, o Real Madrid... O Hendrik vai falar no que vem, irmão. É. O Hendrik vai falar no que vem. É foda. Imagina a cabeça do moleque. Pois é. Essa porra, ele é assim... Aí você fica vendo. Tchamini. Porra. Ou é militão. Sabe que é... Mano. Infinitos aí, porra. Rodraigo. 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 E tinha um titi... E vai ter infinitos. Vai continuar tendo. Mas é o que a gente falou. A questão de ser sul-americano pesa muito. O Baila vira e conversa por isso, gente. Sim.